No Pagadão é mais gostoso! Sim, volta! Projeto do Pai! Ô, bimina simpática Que olhou no canto quando Emprotei na área Foi num bailão da serra que ela se destaca De Jojo na facila Roche portada Bem preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Com os proibidão Que ela pode se jogar Vou mandar uma proposta E não dá pra recusar No rosa língua Vai descendo com a boquinha moça Me faz recetar Hoje eu vou te deixar louco No rosa língua Vai descendo com a boquinha moça Me faz recetar Hoje eu vou te deixar louco No rosa língua Vai descendo com a boquinha moça Me faz recetar Esse jeito eu vou te deixar louco Fota na boca, na boca, na boca Fota na boca, na boca, na boca Faz o que me falta, você não me deixa louca Eu tô rosa a língua Eu tô rosa a língua Foi no percurso do meio que começou a tocar Tem muita proibidão e ela pode se jogar Comandam a proposta e não dá pra recusar Quando rosa a língua Vai descendo com a boquinha moça Me faz exigir, favor Chegou, solta, vai, vai Bota na boca, bota na boca, bota na boca Faz de cima, bota de volta Do Rosalem, bota descendo com a boquinha, moça E faz de cima, bota na boca Faz de cima, bota descendo com a boquinha, moça Faz de cima, bota de volta e deixa louca No Pagadão é mais gostoso No Pagadão é mais gostoso